Música Garantir, copiar Entendido Vamos afrontar o saindo do combate Afirmativo A gente viu alguma coisa por perto Mata-mata em equipe. Hunters, fogo liberado. Tô atrás de você. Tô vendo os inimigos. Ai, merda. Recarregando. Usando bomba antibunker. Já não tem combustão lançada. Estou na liderança. Estou recarregando. Estou dando cobertura. Jogando granada de luz. Estou na liderança. A gente está na liderança. Me acertaram. Atacando. 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 Grêm algunos lenores. Atacando. Atacando. O que é isso? 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 O que é isso?